Tô a fazer meu mani sem depender de ninguém Passado foi pesado, hoje eu luto pra tá bem Trabalhei tipo escravo, hoje eu respiro tipo um rei Mas eu nunca paro, tô na estrada há mais de cem Tô na via, 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 tô na via Mano, eu tô na via, por isso é que eu já não paro Sucesso não me atrapalho, tá amarrado, sou armado, niggas irritados Hoje eu dou raiva, tipo empelar, sou partido no poder e não me importa O que vais falar depois do meu momento, fico mais de 30 anos nisso Isso não é só vibe, não é só rap, mano é compromisso Tipo os dreads no poder, minha marca agora tá rendeira Mas eu não me importo com o que pensas, deixa de explicar a diferença Eu sou ouvido por quem pensa, dois ouvido a quem tem pressa Porque eu sou motivo a quem me ouve a lutar pela vida Enquanto tu estás inflamado porque lutas na vida Niggas pensam que tá doce, querem ananás porque eu tô com Fedilson Um gajo na corrida junto com o Mano Adilson Não perco tempo com mulheres que hoje perdem tempo apenas a pensar em homem Orgulho da nação e pro meus filhos superfomem Tô fazendo um money sem depender de ninguém O passado foi pesado, hoje eu luto pra tá bem Trabalhei tipo escravo, hoje eu respiro tipo um rei Mas eu nunca paro, tô na estrada mais de cem Tô na via, 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 tô na via Put my name up in the city, spitting fire with my gang Wannabe's just wanna be alive but they don't do the same I'm just tryna get my money, so need you better stay away Your ass is gaining, we bigger pussy nigga, what a shame Nigga se vende, nigga se espreme, nigga não entendo como Nigga me estende, fica no hate, quer me abaixar eu subo Nigga se rende, fica ciente, sou tipo um mágico bro Que o boy subiendo, cês não compreendem, vão vos fazer um resumo Não tô a brincar de melhor rap, eu tô na estrada pela femme Traficante do produto que fabrico com a minha pen Top 3 das generations em se misturar com game Hoje os haters se perguntam como o nigga fez a fame Sei porque eu não tô na via, tô no buf a lutar com rimas Que me fazem morar na vida de niggas, vírus sem vacina Já me chamam de cocaína, competição em coma nigga Respeito as ruas, preços negas, brigas, mina pera Tô a fazer meu money sem depender de ninguém O passado foi pesado, hoje eu luto pra tá bem Trabalhei tipo escravo, hoje respiro tipo um rei Mas eu nunca paro, tô na estrada, mas de cem Tô na via, 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 tô na via